Oi pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês uma paciente que acabou de sair do consultório, nós operamos há uma semana, uma paciente de 63 anos que tinha uma mama muito grande e pesada. Nós fizemos a mamoplastia redutora e tiramos 600 gramas de cada lado. Então vocês imaginam o que é 1,2 kg a menos de peso para ela carregar na região anterior do tórax. Então foi muito interessante ver o alívio dela, a satisfação que ela tem com essa cirurgia e nós também ficamos muito contentes com esse tipo de resultado que além da parte estética, melhora muito a qualidade de vida. Se você tem alguma dúvida com relação a como essa cirurgia é feita, com relação a cicatrizes, a gente pode tirar essas dúvidas de vocês aí nos comentários. Até mais, obrigado. Tchau